Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Esse muro, que legal É aviação É, mas não adianta você falar isso para quem tem medo É o mesmo transporte mais seguro que tem É que você falou, a gente vê tanta merda, tanta desgraça Eu não sei se é aqui no Brasil, não sei se é falta de manutenção, não sei o que é Mas o que tem de famoso que morre com um caindo avião, caindo helicóptero, caindo não sei o que E é engraçado, cai um atrás do outro, bicho Então, é... Não sei que desgraça, meu Então, esse é um... é uma das coisas que causa medo Então, você está exposto a esse tipo de informação quase que diária E realmente quando você pega as estatísticas e acontece um acidente aéreo em aviação não regular Que é essa aviação de pequeno porte A cada três dias é um acidente É mesmo Essa é a média quando você pega o ano inteiro e você... Tá, eu sabia A cada três dias um avião, um avião civil cai Eu não sei de dois mil e vinte, dois mil e dezenove, mas dois mil e dezoito era isso Três por... Isso pode ser uma decolagem errada, não precisa ser queda Exato Não necessariamente isso gerou vítimas Mas é categorizado como um acidente Porque o avião deu perda total Vai pousar aéreo É, tipo, o cara tentou... Arremeter Não, não, ele foi tentar decolar e acabou abortando e aí foi para fora da pista Isso, isso pode ser Isso pode ser Então, quando... e esse número quando passa a ser noticiado muito para as pessoas Exatamente Passa, caralho, é muito perigoso voar de avião Sendo que se ela pegasse só a estatística do avião que efetivamente ela compra uma passagem e vai voar Que são essa aviação comercial de grande porte regular, ou seja Quero ir para o Rio, tem voo para o Rio, tem voo para lá Agora eu quero ir para um aeroportozinho na fazenda Aí não há aviação comercial, não vai lá Não, não Tá, então... Você vai ter que pegar um táxi aéreo, alguma coisa Só que para a imprensa não existe essa diferença, é tudo avião E aí para a pessoa que lê aquilo fala, todo avião é igual Todo regulamento de aviação é igual E aí, esse é um dos trabalhos que eu tenho no canal para tirar esse medo Falar, ó, gente, você não está exposto a esse tipo de risco aqui Você está exposto a esse aqui, ó Esse aqui, a gente não tem acidente no Brasil desde 2007 O último acidente que a gente teve, havia um comercial Do lado da minha casa ali, eu morava ali Foi tristíssimo Foi tão louco, eu passei de carro Perdi a amiga ali Eu passei de carro na Bandeirantes Eu estava voltando da Agulhas Negras Todo mundo lembra onde estava esse dia, louco isso Eu passei Eu só vi o clarão Que é por baixo ali, né Eu vi a claridade e meio, sabe, o caralho O bicho foi Estava ouvindo o CD, enfim, nem lembro que eu estava ouvindo Eu falei Vou botar no... Eu botei no AM para ver a notícia Já estava... Eu falei Meu pai do céu, o que é isso, cara? Eu estava em Guarulhos Eu estava trabalhando Eu estava no turno aquela noite lá, trabalhando Quando aconteceu Foi sete da noite por aí, né? Foi, foi Eu entrava... Eu estava voltando para casa Eu estava na pan com o Emílio Nunca me esqueço, eu peguei o carro... Emílio, caiu o avião lá, hein? Eu peguei o carro da revisão e estava voltando para casa Foi, é realmente isso Cada um lembra onde estava Porque é um evento muito chocante E seis meses antes tinha acontecido o da Gol Que foi um absurdo Então a gente estava naquele meio do caos aéreo brasileiro, né? Um apagão Um apagão